Agora é hora do esporte, aqui no nosso SC Noir. Esporte é com ele, Fábio Machado, que chega correndo aí no tempo da vinheta e pra ficar posicionado pra ele, né Pereirinha? Vamos lá, ó, toma que a bola é tua. Eu recebo a bola, né? Mato no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. Olha, nós vamos começar mostrando a arte dos próximos jogos. Por quê? Porque está decidido pela Federação Catarinense de Futebol que inclusive já divulgou a escala de árbitro, o jogo para o próximo domingo entre Figueirense e Chapecoense. Lembrando que é as quartas de final que serão realizadas novamente. Então tá aqui, tá na tela não, então tá ali, ó. Domingo, 16 horas, está aqui, ó, 16 horas, Estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Chapecoense. Já temos também a arte do jogo da volta, né, que seria na próxima quarta-feira, tá ali, ó, quarta, 20h30, na Arena Condá, Chapecoense e Figueirense. Tem mais alguma arte de produção? Ah, então tá, tá ali, ó, Brusque e Havaí, que seria no domingo, né, nós falamos aqui na quarta-feira, foi adiado, esse jogo passou então para o dia 19 do 5, às 20h30, no Augusto Bauer. Lembrando que aqui não é as quartas de final, é a semi, né, quem sair daqui já vai para a final. Agora eu quero esclarecer uma coisa. Por que que eu disse que nós temos a arte? Porque ninguém sabe se esse jogo vai ocorrer no domingo. Ontem a Chapecoense entrou no TJD, né, com um pedido de suspensão dessa partida. Há duas versões aí, jurídicas, né, uma de que o jogo vai ocorrer, há um entendimento de que o jogo vai ocorrer normalmente, porque a federação teve lá o julgamento terça-feira no TJD, lá em Balneário Camboriú. Mas há uma outra versão de que a coisa é um pouco mais complexa, esse jogo pode ocorrer, por exemplo, e não valer. Porque a Chapecoense já disse que vai recorrer ao pleno do TJD e, se preciso, vai no STJD, só para não confundir as siglas aí, que é a instância maior no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Essa decisão sai hoje, o TJD já designou o relator. Como o caso é muito complexo, havia uma expectativa que fosse decidido ontem, então hoje nós vamos saber. E aí, vai ter jogo? Chapecoense e Figueirense vão entrar em campo? Essa fica a dúvida, é evidente que nós vamos acompanhar. Assim que sair a decisão, na minha coluna, lá no ND+, na coluna digital, nós vamos trazer já a repercussão, a decisão, se a bola rola ou não. Gente, é complicado, o campeonato ficou manchado, foi como a gente disse, quando manchou o campeonato. Então agora fica essa expectativa, essa briga jurídica, ninguém sabe o que vai acontecer. Galera, vamos lá aos lances, né? A análise dos lances que nós ficamos devendo essa semana. Então a gente vai voltar um pouquinho, só segura um pouquinho, produção. A gente vai voltar um pouquinho no jogo entre Havaí e Brusque. Primeiro eu fiz uma crítica ao técnico Claudinei Oliveira, de não ter colocado um jogador mais incisivo, que trabalhasse dentro da área. Então eu vou mostrar aqui, se puder voltar o lance. Vamos lá. Aqui, o jogo está trabalhando, o Havaí trabalhou bem a bola, aí o Marcos Serrato pegou essa bola, agora vai parar o lance. Ele mandou a bola lá para o alto, agora vai repetir. Vamos lá. O que acontece? Quando o Marcos Serrato recebeu essa bola aqui, aqui me chamou muito a atenção. A marcação alta da linha do Brusque. Por que a marcação alta? Veja bem, o Havaí está atacando, está jogando em casa, e os quatro zagueiros, que tem mais um aqui embaixo, estão fora da área. Por que? Esse atacante aqui, podia estar mais enfiado. Então foi isso que eu falei, ele trabalhou com o Getúlio. O Getúlio trabalhou muito longe, muito afastado da área. Se ele faz isso, faz esse trajeto de entrar dentro da área, provavelmente carregaria mais o zagueiro, talvez esse zagueiro, facilitaria o trabalho até para esse jogador carregar um pouco mais a bola, também esse. Então solta o lance. Essa foi a minha crítica, e eu estou mostrando aqui, por que o Havaí teve essa deficiência, não conseguiu marcar o gol contra o Brusque. Eu acho que poderia ter colocado o Matheus Lucas, poderia ter colocado o próprio Jonathan, que joga um pouco mais enfiado. Mas agora eu vou isentar o técnico. É o mesmo lance, não, já podemos passar para o outro. Agora eu vou isentar o treinador, aonde que o treinador Claudinei não tem culpa. Aí, né gente, não pode perder um gol desse. O Valdívia recebeu uma bola na entrada da área, e mandou a bola lá na pista do novo aeroporto de Florianópolis. Quer dizer, aí a culpa não é do Claudinei. Veja bem que o Havaí trabalhou a bola, conseguiu ainda chegar com os jogadores, tramou bem, trabalhou pelos flancos, e o Havaí mudou nesse ponto. E aí o Valdívia vai lá e me manda a bola lá na pista do aeroporto. Aí não tem como, aí não dá para culpar o Claudinei. Isso aí é calma, é tranquilidade, ainda mais o Valdívia, que é um jogador experiente, jogou no Vasco, jogou no Internacional. Vamos lá. É o mesmo lance, não. É outro, né? Aqui já é outro lance. O Havaí continua trabalhando a bola, bonitinho. Olha aqui. Aí o Valdívia pegou essa bola, tocou. O Havaí está trabalhando bem a bola. Até aí está tudo certo, está tudo correto. Aí o jogador me faz isso. Quer dizer, poxa, pelo menos acerta o gol, faz o goleiro trabalhar. E aqui não dá para culpar o treinador Claudinei Oliveira. Aqui não é culpa dele. Está ocorrendo uma trama, está ocorrendo troca de bola. O Havaí melhorou nesse ponto. O Havaí não está chegando mais no ataque e no chutão. As bolas são trabalhadas, passam pelo meio, passam pelos laterais, mas não pode perder gol como está perdendo. É o mesmo lance, produção. Você já pode passar para o outro aí. Então, olha aí. Aí agora, Márcio, eu quero falar sobre esse lance aí. Esse lance aí é muito legal. O Arrascaeta, o que ele fez? Se puder repetir, ele acreditou no lance. Primeiro mérito dele. Esse cara está jogando muita bola, esse Uruguai aí. Poderia ser brasileiro, né? Poderia jogar pela nossa seleção brasileira. Mérito. Acreditou na bola. Foi até o final. E olha a tranquilidade, Márcio. Olha ali, quem sabe? Não se desesperou, tranquilo. O Pedro, que estava numa noite feliz, sempre muito bem colocado, apenas só teve o trabalho para colocar dentro do gol. Então, esse lance chamou muita atenção pela calma, né? Olha ali, brigou até o final. Ele nem olhou. Nem olhou onde é que estava. Levantou, tirou do goleiro. Quer dizer, jogador é isso. Jogador diferenciado é isso. Ele faz o simples, ele faz talvez o complicado se tornar simples. E já que nós falamos de campeonato carioca, a bola vai rolar aqui na tela da NDTV. Flamengo e volta redonda, né, pessoal? Flamengo e volta redonda, vamos lá. Na primeira partida, Teumengão. Mais nada está resolvido. O segundo jogo da semifinal promete. Amanhã, nove da noite, ao vivo. Hora de decidir quem garante a vaga na final. Flamengo e volta redonda, Cariocão 2021, exclusivo na tela da Record TV. Muito bom. Ficamos em casa, sábado da noite, vespo dia das mães, na tela da NDTV, assistindo o jogo da volta. Lembrando que o Flamengo abriu uma grande vantagem. Amei tem o Clube da Bola. Eu ia dizer isso agora. Clube da Bola, uma e meia, né? Então, nós vamos analisar tudo, já vamos saber se o jogo vai acontecer ou não de Chapecoense e Figueirense, entrevistas, bastidores. Marcelo Mancha Cabral comandando. Eu e mais cinco comentaristas de todo o Estado, dando uma geral no futebol e no esporte. E na segunda você está de volta. Na segunda eu estarei de volta e hoje eu quero mandar um abraço especial para todas as mamães que estão nos assistindo, para você, Márcia, equipe da produção. Vamos fazer aí uma super sexta-feira e um ótimo final de semana. Sempre com muita paz, saúde e felicidade. Paz, saúde, felicidade. Paz, saúde e felicidade sempre. Valeu. Obrigada. Bom final de semana, parabéns para sua esposa também pelo Dia das Mães, que acabei de saber que é uma bela costureira. Adorei essa informação, eu adoro uma costureira boa. É, é bom. E na segunda-feira eu te espero aqui. Com certeza. Valeu, querido. Até lá. E aí, tá.